A Defesa Civil Nacional participa, a partir desta segunda-feira, da sétima sessão da Plataforma Global para Redução do Risco de Desastres, em Bali, na Indonésia. Além do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, integram a comitiva o Diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown, e o assessor internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Leandro Gomes Cardoso. Promovido pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres, o evento vai reunir organizações governamentais e não governamentais que tratam do assunto em todo o mundo. Durante o evento, será possível verificar a implementação do marco de Sendai, adotado na Terceira Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres, realizada em 2015 no Japão. O marco definiu a compreensão do risco como a primeira prioridade, pois permite que a gestão pública priorize ações de prevenção com base em dados objetivos. O marco de Sendai, que tem vigência até 2030, também será revisado no evento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. O marco de Sendai, que tem vigência até 2030, também será revisado no evento. Muita semana será testada. A senator Vieira, América Melo. O marco de Sendai, que tem vigência até 2030, também será revisado no evento.